Hello, my dears! Oi, meus queridos! Então, hoje nós vamos fazer a nossa avaliação, our evaluation, né? Então, aqui vocês vão colocar o nome de vocês, learner, que é aprendiz. Então, aqui o nome de vocês, teacher, Thelma, class, que é aula para o primeiro ano, né? Que é uma aula para o primeiro ano, que é a turma de vocês, ok? E aqui, number one, count, match, and trace. Count é contar, match, combinar, and trace, traçar. Que nós vamos aqui traçar os números, né? Cobrir os pontilhados. Então, vamos ver aqui o primeiro, ó. Look, what is this? It's a bat. São morcegos, né? Vamos ver quantos morcegos nós vamos encontrar aqui? Let's count. Vamos contar, ó. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nine bats. Nove morcegos. Então, qual que é o número nove? Number nine, esse, né? Então, você vai match, match, é combinar, ó. Nine, ok? E aí, você vai traçar the number nine. Ó, você vê aqui que tem o number one, number two. E aqui tem uma bolinha que inicia. Então, você vai iniciar aqui a traçar o tracejado, né? Trace, que é cobrir o tracejado, ó. Bem em cima do risquinho, né? Na forma correta, ó, aqui. Aí, você volta, né? Aqui, ó, number nine, ok? Agora, você continua a contar os outros grupos, ó. Aqui, what can you see? Ah, we can see a dogs, né? Que são cachorros. E vamos ver quantos cachorros tem aqui? How many? Quantos? Let's count. Ó, one, two, three, four, five, six, seven. Seven dogs, né? E onde está, então, o number seven? Here, aqui, né? Então, aqui também, ó, nós vemos number one, number two. Então, você inicia aqui nessa bolinha, trace, aqui, and down, desce, né? Ó, seven, ok? E você vai ligar number seven com quantos cachorros você contou aqui. Então, nós contamos seven, né? Então, você mete com B. E aqui, what can you see in this picture? We can see jellyfish, que é medusa, né? Jellyfish. Então, vamos contar how many jellyfish can you see? Vamos ver, ó. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight jellyfish. Então, nós vamos match, você vai combinar com o number eight. E aí, você vai traçar, né? Cobrir os pontilhados, ó. Aqui, você vê number one, number two, number three, number four. Então, vamos traçar da maneira correta, ó. Look. Inicia aqui. One, two, three, four. Ok? Number eight. And here, we can see a frog's, né? Nós podemos ver sapos. How many frogs can you see? Vamos contar? Let's count, ó. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten frogs, né? Dez sapos. Então, você vai match, você vai combinar, você vai ligar com o number ten, né? Número dez. E aí, também, você vai traçar, ó. Aqui tem number one, number two. E aqui, zero, você começa aqui, number one. E vai cobrir o tracejado. Trace. Alright? Now is number two. Practice. Então, vamos praticar. Aqui, também, você vai fazer os tracejados, né? Ó, seguindo os numbers, ó. Number one, two, and three. Aqui é number three, ok? Você inicia aqui, ó. One, two, and three. Number six, né? Também, ó. Number seven, number eight, number nine. Alright? Então, number three. Count and color the number. Então, aqui, também, você vai contar, count, contar, and color the number. Aí, você vai pintar o número que combina com a imagem, ok? Aqui, nós vemos giraffes, kangaroos, butterflies, monkeys, sheep, and dinosaurs, né? Então, vocês vão contar e pintar a quantidade. Então, aqui, você vai desenhar você mesmo, ó. Draw yourself. Vou desenhar você aqui nesse portrait, né? Que é um porta-retrato. Então, aqui, você vai desenhar você. Write your parents' name. E aqui, você vai escrever o nome dos seus pais. Parents são os seus pais, ok? Number six. Now, write your grandparents' names. Então, aqui, agora, você vai escrever o nome dos seus avós, né? Os pais do seu pai. E os pais da sua mãe, né? São your grandparents. São seus avós. Então, aqui, é o nome deles, ok? E aí, você pode pintar, pode colorir. Nessa atividade de number seven, nós vamos desenhar a árvore genealógica da sua família, ok? Então, essa daqui é a one family tree. Uma árvore genealógica. Family tree. Então, aqui, você vai desenhar o rostinho dos seus avós. Na atividade anterior, nós escrevemos os nomes, ok? Aqui, nós vamos desenhar o rostinho deles. My grandparents. My grandparents. My grandparents. São meus avós, né? My grandparents. Meus avós. Aqui, my parents. São meus pais. Então, aqui, você vai desenhar os seus pais, ok? My parents. Meus pais. I am. Aqui, sou eu. Aqui, você vai desenhar você, ok? Aqui, nesse lugar, então, é você. I am. Eu, né? Eu sou. Eu, ok? Alright, kids? Então, essa vai ser a nossa avaliação, né? And I'll see you on Friday. Goodbye. Good luck. Boa sorte. Uma boa avaliação pra vocês. Uma boa prova. Kisses. Bye, bye.